O Lexus do SDF está carregando uma arma roubada da Lua Europa. Eles têm engenheiros reféns a bordo para ajudar a reproduzi-la. Tentem resgatar os engenheiros, mas a recuperação da arma é o principal. Sim, senhor. Recebi uma remessa nova saindo do forno. Me instalei supressores para ajudar a minimizar suas assinaturas. Sim, sim. Eu diria que vocês dois estão prontos para ajudar os trazem-los. Agora, toque de uma morada. Conversai-o já. Limpe em tudo na toa e na bomba. Por cima para a bombar está acerva e todos os caras motorizados. Você e Cassie estão com tudo, Fibra. Fibra, tudo pronto. Rooks. Torre, os caras estão prontos. Então, seremos seus moradores nesta missão. Os maridos e desculpados nos engenheiros reféns a bordo. Se você e a Sol se recuperam lá, eu levo e damos por mim. Copiado, Ita. 1, 2. A torre avisa que as Skelters tem formação ao redor da Galáxios. Copiado, 1, 2. 1, 1. Copiado. Os caras prontos vão invadir. Entendido. Contagem. Lançamento em 3, 2... Equipe Alpha em posição, liberando o Jekyll. Aviso, Galáxios está lançando caças em 2-4-2, posição 6. Mantenha-los ocupados, salto. Copiado, aproximação com os Car-2. Morro deles. Fiquem atentos. Eles sabem que estamos aqui. Senhor, atiradores inimigos convergindo para nossa posição. Essa era a urbana da UNSA. Alvos a caminho. Alvos a caminho. Estão nos procurando. Vamos chegar mais perto e abrir fogo. Atacando. Avistei. Logo em frente. A entrada está perto. Continua atirando nele, Sol. Entendido. Atacando. Indo para a entrada, Alvos. Vão para a infiltração secundária. Copiado. Ethan, escaneie o casco para mim. Inimigos diretamente dentro, senhor. Não por muito tempo. Cuidado, explosão! Eita, estou a bordo. Vou conectá-lo. Atentão. A nave foi abordada. Dirija-se às estações das forças de resposta. Capitão, encontre o terminal próximo para lhe conectar. Ethan, conectado. A arma roubada está no arsenal. Cadê os engenheiros? Estou procurando. Estou bloqueando o acesso. Para as forças da UNSA, a bordo da minha nave. Aqui é o capitão Markov. Rendam-se, ou seu pessoal morrerá. De onde ele está transmitindo? Área de carga. Estão mandando os engenheiros lá. Equipe Alvo, mudança de planos. Vamos atrás dos reféns agora. Sim, senhor. Acaminhe. Eita, desolhe a sala. Copiado. Restaurante, liberto. Senhor, múltiplas as sanaduras à frente. Vá devagar. Encontre um lugar para se esconder. Ou ataque os rápidos. Eita, consegue acessar o circuito fechado da nave? Estou acessando. Aguarde. As imagens das câmeras já estão no seu Hudson, lá. O que é o Hudson? Enviando unidades direcionais até você. Mata os jeitos. Ataque à vontade. O sangue deles está em suas mãos. Continua e verificando o perímetro. Atenção! Atenção! O sangue deles está em suas mãos! Atenção! O sangue deles está em suas mãos! Agora, agora, três, cinco, seis. Vieram até aqui pra frente. Alerta! Sistema de sobreparado! Os terráqueos são covardes! Tem medo de enfrentar o sofrimento. Capitão, você está se aproximando da área de carga. Os engenheiros estão lá dentro. Capitão está perto. Aconselho ficar fora de vista e eliminar quem aparecer. Se eles te virem, podem executar os engenheiros. Copiado. Ethan, estou na área de carga. Copiado. Os engenheiros estão na área principal. Vejo mais de uma doze de inimigos, Capitão. Uma abordagem direta provavelmente matará os engenheiros. Os engenheiros sugiram reduzir o número deles primeiro. Nada ainda. Continua no retorno. Vieras, estamos prontos. No aguardo. Se der merda, atirem. Copiado. Eles não foram trazidos até aqui pra morrer. Você, você está matando eles. A nave inteira está em condição 1. Repito. A nave inteira está em condição 1. Isso não é um exercício. A nave inteira está em condição 1. Foi bom. Tem um alerta enviado. Vieram de muito longe para deixar sua gente morrer. Poder a viajar. Perdoem a mais um comenta. Eu tenho um harbour. Eu está antes de sugerir. Quinta czente de volta. Eu tenho uma Cynthia. Depois de ir um quelques armas variante. Cuidado. Espere até que ninguém esteja olhando. Sem cuidado até agora. Não deixe os outros verem ele cair. Equipe de manutenção, vá até cooperações auxiliares. Repito, equipe de manutenção, vá até cooperações auxiliares. Vem. 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 Vamos abordar. Vem. 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 Cuidado onde a cira. E aí Tudo novo vamos ao resgate Copiado Alfa preparar para extração de civis Entendido Levem na estação para saída Dois salvos Dois morreram Entendido senhor Brooks e Kashima Protejam os engenheiros E façam a extração Solte Vamos pegar a nossa arma de volta Copiado Estou com você Ethan A gente está indo para o arsenal Para recuperar a arma roubada Põe o meu Jackal Na estação para extração Sim senhor Seu Jackal estará esperando Vamos pegar logo Nosso objetivo E cair fora daqui Reyes Equipe de ataque Vamos para o 6C Transmissão de rádio Alfa Juliet Repito Equipe de ataque Vamos para o 6C Apague-os Entendido, bom trabalho. 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 Bom trabalho.